É um tal de sobe, desce, limpa, varre, manobra, carrega e descarrega. Uma verdadeira corrida contra o tempo para deixar tudo pronto até quarta-feira. Vai começar a décima edição da Feira Agroponte, no pavilhão de exposições José e Jair Conte. Nós estamos com toda a estrutura preparada, a estrutura básica para recepcionar aqui na parte externa os animais que começam a chegar a partir desta terça-feira, a partir das oito horas da manhã, chegam aqui para serem alojados. E na parte interna, os equipamentos e as cooperativas estão finalizando. Amanhã a gente finaliza toda essa questão de preparação para recepcionar os expositores. A estrutura está sendo montada há quase duas semanas. Por dia, aproximadamente mil pessoas trabalham no local. Com a feira, o setor de serviços fica aquecido e o agronegócio ganha ainda mais destaque. É um projeto compactado para poder demonstrar alguns dos equipamentos. E são equipamentos para projetos de avicultura e suinocultura. A gente está com uma equipe de montagem. Acreditamos que ainda hoje vamos conseguir deixar tudo pronto. E vai dar tudo certo. Estamos confiando. Essa será a maior de todas as edições da Feira Agroponte. Somente em estrutura construída, são mais de 25 mil metros. E além do horário estendido, esse ano tem mais novidades. Inclusive durante a programação do evento. Na quinta-feira, nós teremos aí uma amostra das raças de corte. Todas presentes na feira. Érifor, Devon, Angus, Nelore, Brama. Enfim, todas as raças que tiverem. Algumas de leite também. Com demonstração, junto com a Unibave, com o azotecnista contratado pela Agroponte, que é a doutora Roberta Vilhena, explicando individualmente quais os potenciais de cada raça e as peculiaridades. Na sexta-feira, então, julgamento da raça Brama. E na sexta, julgamento da raça Dorper, que aí são ovinos. A feira é retomada depois de dois anos. É que em 2020, por causa da pandemia, não foi possível a realização. Agora, a expectativa para a edição deste ano é ainda maior. Estamos recebendo delegações de educandários que farão visita aqui para um conhecimento cultural das crianças, sobre os animais, sobre as cooperativas. Então, a expectativa e até a ampliação do horário se justifica por isso, né? Para diluir bastante o público, que não haja aglomeração daqueles que nos visitam aqui na feira. Estamos otimistas com esses dias de feiras e acreditamos fazer bons negócios. A gente se encontra na feira Agroponte. A MDTV Record TV vai estar lá, com muitas atrações.